Baixe grátis uma hora de motivação para ouvir onde quiser e também confira nosso programa Metamorfose em 21 dias. Links na descrição. Sua mentalidade é tudo. Sua mentalidade determinará se você conseguirá ou não. Sua mentalidade determinará se você será lembrado ou esquecido. Sua mentalidade determinará se você estará empenhado em alcançar seus objetivos quando as coisas ficarem difíceis. Como todos sabemos, nenhum humano passa pela vida sem grandes desafios. Sua mentalidade é sem dúvida seu maior trunfo. Vale mais do que qualquer treinamento financeiro ou empresarial. É mais valioso do que qualquer grau, qualquer educação, qualquer referência de trabalho. É capaz de ganhar mais em um ano do que qualquer médico, dentista ou investidor. Se a sua mentalidade diz, vou fazer o que for preciso, se essa é a sua mentalidade, é claro que você seguirá. Sua mentalidade é tudo. Não há um ato maior do que você, sua própria mente. Sua mentalidade determinará se você vai lutar por seus objetivos, seus sonhos e sua visão. Sua mentalidade determinará se você está entre os 3% que não desistiram. Os 3% que empregaram, os outros 97% das pessoas que desistiram. Sua mentalidade determinará se você é lembrado ou esquecido. Você acha que tem o que é preciso? Você vai desistir? Se você está dormindo mais horas do que sua competição e você realmente acredita que você está dando tudo, tudo bem. Desligue, acorde mais cedo. Mas, o mais importante, acorde! Se você sabe dentro de si que pode dar mais, então dê mais. Não quando você está falando com os outros, quando você reflete dentro de si mesmo. Você pode dar mais? Você pode sacrificar uma hora de sono, mais uma hora desperdiçada em frente à TV? As pessoas estão procurando oportunidades, oportunidades que você está perdendo, porque você relaxa. Você está tomando a estrada fácil. A estrada fácil não lhe traz nada além de tempos difíceis. Você acha que tem o que é preciso? Você vai desistir? Tenho certeza que não. E se essa mentalidade fez sentido para você, deixe o like. Compartilhe com aquele que precisa. Sua mentalidade é tudo. Precisa de um vídeo? Solicite seu orçamento e alcance o resultado desejado. www.produzvideo.com 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 www.produz llegar conheço.com www.produz gradient.com www.produz иде Covid-19 www.produz Breaking.com www.produz regions